E esse 9 aqui, ele tá falando do problema 2, então eu recortei aqui do problema 2, que é o da montanha-russa. Eu anotei os dados também que eram relevantes, a massa do carrinho, a velocidade inicial dele e a altura h que é 42 metros. Então tá anotado aqui que a gente vai precisar. E aí ele fala assim, qual que é a velocidade do carrinho no ponto A, ou seja, nesse ponto aqui, qual é a velocidade do carrinho no ponto B, qual é a velocidade do carrinho no ponto C. E qual altura o carro alcança na última elevação, que é alta demais pra ser transporta. Então ele vai subindo aqui, né, até a uma certa altura. E aí a letra D, se o carro tivesse uma massa duas vezes maior, quais seriam as respostas de A a D? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai utilizar conservação de energia mecânica. Como não tem atrito, a energia mecânica inicial tem que ser igual à energia mecânica final. Qual que é a energia mecânica inicial? É a energia potencial gravitacional inicial mais a energia cinética inicial. Isso tem que ser igual à energia potencial final, potencial gravitacional final, mais energia cinética final. Então a energia mecânica antes tem que ser igual à energia mecânica depois. Por que isso tá valendo? Porque eu não tenho nenhuma força dissipativa como atrito, por exemplo. Se eu tivesse atrito, aí eu precisaria colocar um termo a mais aqui. Mas como a energia mecânica tá se conservando aqui, eu não tenho força dissipativa, mas então a energia potencial mais a energia cinética inicial tem que ser igual à energia potencial mais a energia cinética final. Pra facilitar a minha vida, eu vou escolher o zero da energia potencial gravitacional aqui no solo. Por que que eu tô fazendo isso? Porque aí pra eu calcular a energia potencial gravitacional dos outros pontos, por exemplo, aqui em cima, pra eu calcular a energia potencial aqui em cima, é só eu fazer a energia potencial igual a mg vezes essa altura y aí. Porque a inicial é zero, então, afinal, aqui em cima vai ser mgy. Bem mais fácil. Então, vamos pra situação da letra A. Qual que é a energia potencial inicial? Lembra que eu parto daqui, né? Então vai ser o inicial, vai ser igual a m vezes o g vezes o h, que é a altura que eu tenho. A energia cinética inicial vai ser igual a m, velocidade inicial, que é v₀, né? Ele tá chamando de v₀. Vou colocar v₀ também. m v² sobre 2. Qual que é a energia potencial gravitacional final? Eu vou até aqui em cima. Então vai ser m vezes g vezes a altura, que também é h. E a energia cinética final vai ser m v final ao quadrado sobre 2, que eu não sei quanto que é, é o que eu quero descobrir. Então é só substituir nessa equação aqui. Eu vou ter assim, mgh mais mv₀ ao quadrado sobre 2, igual a mgh mais mv final ao quadrado sobre 2. Lembrando que o que eu quero resolver é a velocidade final. É isso que eu quero descobrir. Mas eu posso cortar várias coisas, tem mgh desse lado e mgh desse lado. Cortei. Então ficou assim. m v₀ ao quadrado sobre 2, igual a m v final ao quadrado sobre 2. Dá para cortar o m com m, o 2 com 2 e o quadrado com o quadrado. Ou seja, a velocidade inicial é igual à velocidade final, que eu me mantive na mesma altura, né? Não mudou. Então a resposta aqui da velocidade nesse ponto A é a velocidade inicial, 17 m por segundo. É a mesma coisa. Na letra B eu vou utilizar a mesma equação, só que o que muda agora? Eu parto do mesmo ponto, então o inicial e o k inicial não mudam. O que vai mudar? Vai ser o u final, que vai ser igual a mgh sobre 2, né? Que a altura que eu parei aqui é h sobre 2. E a energia cinética final, de novo, m v final ao quadrado sobre 2. Essa velocidade final, ela só está me indicando a velocidade nesse ponto, tá? Não é a mesma aqui. Se você quiser, você pode colocar a velocidade final A, a velocidade final B, por exemplo. Mas eu não vou colocar, acho que só vai atrapalhar. Então vamos lá, reescrevi a nossa equação de novo. A gente vai ter mgh mais m v zero ao quadrado sobre 2, igual a mgh sobre 2, mais m v zero ao quadrado sobre 2. Aí lembra, a v final, né? Lembrando que eu quero encontrar o v final, então vou isolar ele. Vou passar isso aqui para o outro lado. Vai ficar mgh menos mgh sobre 2, mais m v zero ao quadrado sobre 2, igual a m v final ao quadrado sobre 2. E essa continha aqui vai dar mgh sobre 2, mais m v zero ao quadrado sobre 2, igual a m v final ao quadrado sobre 2. Eu posso cortar as massas, que tem todos os termos, e posso cortar o 2, que tem todos os termos. Então ficou g h, igual a v zero ao quadrado, mais v zero ao quadrado, igual a v final ao quadrado. Só preciso passar a raiz quadrada, o v final vai ser igual a raiz quadrada de gh mais v zero ao quadrado. Substituindo os valores aqui, a gravidade é 9,8, o h é 42 e o v zero é 17. Isso aqui vai me dar aproximadamente 26,5 metros por segundo. Essa é a resposta da letra B. Na letra C, ele quer saber aqui embaixo. Então, tudo que vai mudar, vai ser, já vou partir direto dessa equação aqui, tudo que vai mudar é a altura, a altura dele, que vai ser mg vezes zero, porque aqui a altura na letra C é zero. Então, vai ficar assim minha equação. Vou jogar mais espaço, não vai. Vou tampar ali. Então, vai ficar assim. mgh, o começo não muda, porque eu parto do mesmo lugar, mais mv zero ao quadrado sobre 2, igual a m vezes g vezes zero, então esse termo aqui vai embora, mais mv final ao quadrado sobre 2. tem m em todos os termos, então eu já vou cortar. Ou seja, ficou assim, gh mais v zero ao quadrado sobre 2, igual a v final ao quadrado sobre 2. Posso passar o 2 multiplicando, vai ficar 2gh mais v zero ao quadrado, igual a v final ao quadrado. Ou seja, o v final vai ser igual a raiz quadrada de 2gh mais v zero ao quadrado. Aí é só substituir os valores, isso aqui vai dar para a gente 33,4 m por segundo, essa resposta é a letra C. Na letra D, ele quer saber qual é a altura mais alta, e aqui vai ter uma sacadinha. Na altura mais alta, o que vai acontecer? A velocidade dele é zero, né? Imagina o carrinho. O carrinho está subindo, 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 vai perdendo a velocidade, aí perde a velocidade e começa a descer, né? É assim que acontece. Então, nesse ponto mais alto, a velocidade é zero. Então, o que eu sei? Velocidade final, zero. E aí, não é isso que eu quero encontrar, a velocidade, né? Na letra D. Então, o que eu quero encontrar é essa altura aqui, que eu vou chamar de Y. Vamos lá. Essa altura é Y. Então, a equação vai ficar assim, mgh mais mv0 ao quadrado sobre 2, igual a mgy, porque eu não sei, mais zero, porque a energia cinética final é zero, né? Porque a velocidade final é zero. Ou seja, aqui eu posso cortar as massas de novo, a massa sempre vai embora. Só passar o g dividindo, eu vou ter que essa altura vai ser igual a mais mv0 ao quadrado sobre 2, tudo isso dividido por m, não, por g. E aí, é só você substituir os valores e aí você vai encontrar aproximadamente 56,7 metros. Essa é a altura máxima que ele chega aqui. E aí, na letra I, ele pergunta se você dobrar a massa, o que acontece? É só a gente olhar. Tem massa nessa resposta aqui? Nessa equação? Não tem, então não muda. Tem massa nessa equação? Não tem, então não muda. Tem massa nessa aqui? Também não tem, não muda. Tem massa nessa aqui? Também não tem, não muda. Então, nada muda, né? Porque a massa não influencia o resultado. Então, o que eu vou fazer? Então, o que eu vou fazer? O que é isso?